Luiz Gonzaga, o rei do baião, que acabou de despertar para a abertura do festival de verão do Guarujá 81. Luiz Gonzaga, entre forró e festival tem muita coisa em comum? Tem. Forró é um verdadeiro festival. Toda música nordestina tem um quê de festival. Observe, por exemplo, o último grande festival da música popular brasileira. Quem foi que esquentou aquele monte, aquele maracanazinho? Foram os caboclinhos da Bahia e do Nordeste. Forró, baião, a graça nordestina é um eterno festival. Luiz Gonzaga, um pernambucano sertanejo do município de Exu, em pleno sertão pernambucano, aqui no Guarujá. Luiz, o que representa isso para você, o contato há mais de 40 anos com o público do Sul, que tão bem o recebeu? Isso representa um trabalho, um esforço, um sonho, uma dedicação com muita humildade, com muita vontade e objetividade. Simplesmente o sertão, o Nordeste, e eu atingi tudo isso. Isso me considero muito feliz por estar aqui para este grande festival, que eu só ouço falar. Hoje eu estou em pessoa. E o baião abre o festival. Você acha, Luiz Gonzaga, que o baião ainda tem o seu tempo, ainda tem condições de abrir muitos festivais? O baião, para a música popular brasileira, é a mesma coisa que Gonzaguinha, para Luiz Gonzaga. Pois ele deu muitos filhotes, muitos filhos fortes, brilhantes, aí na música popular brasileira. Tudo que se faz hoje em dia, quase todos estão dando uma voltinha no velho baião. Agora, eu, com muita honra, com muito orgulho, sou a base. Eu não vou mudar. Luiz, então não existiu uma década do baião. A década de 50, que é considerada a década do baião, não é uma verdade, porque o baião permanece sempre. Bem, a década realmente muito forte do baião foi a de 40. O primeiro baião nós fizemos em 46, eu e o Humberto Teixeira. Ele brilhou até o meado da década de 50. E ele está, não está é assim, nas paradas, porque música é como moda, é como chita. É como, então, qualquer coisinha se faz moda, se faz graça. Mas o nosso baião não está aí para fazer graça. Está aí para mostrar a luta, o valor da nossa gente, do trabalhador, do sertão, dos cabras valentes, dos cabras covardes, dos cabras que amam também, com muita fé, com muita maneira deles. Tudo é baião, é o Nordeste. Luiz, as festas religiosas e as cantorias de feira, nas quais você acompanhava seu pai, pelo interior de Pernambuco, em que medida esses cultos, essas expressões populares da música brasileira interferiram na sua criação? Para mim foi fundamental, pois eu sou filho de uma cantadeira. Minha mãe rezou o mês de Maria durante a vida inteira, e atualmente minhas irmãs. A substituíram. E meu pai animava, no fim das novenas, com a sanfoninha, os forrozinhos simples, com o povo simples dançando descalço, de pé no chão, e uma hora pegava na zabumba, outra hora pegava no triângulo, outra hora pegava na caixa, outra hora pegava na sanfona. Então, dali eu surgi. É por isso que eu sou um cantador, um proseador, um mosgueiro do sertão, surgido dos terreiros, das novenas, das renovações, das festas do mês de Maria. É verdade, Luiz Gonzaga, que você foi recusado em Minas para participar da orquestra do quartel onde você servia? Eu estava querendo demais. Eu pensava que já fosse tocador. O regimento pediu um instrumental novo, e no meio do instrumental veio um acordeon. E eu que tinha tocado sanfona nos matos. Quem sabe tocar sanfona aqui? O regimento é assim, né? Quem é que sabe ler e escrever? Quem sabe tocar sanfona? Eu! Aí o maestro mandou eu pegar e disse assim, dá-lhe um mi bemol. Aí eu me lasquei todo. Por isso você não foi aceito. Acabou a minha alegria. Saí para outra. E precisa de mi bemol para ser um bom sanfoneiro? Falando sério, até hoje eu não sei o que diabo é mi bemol. Eu toco de ouvido mesmo. Eu! Luiz Gonzaga nos ensinou como se faz uma boca de lobo no punho de uma rede. Para quem não sabe o que isso significa, Luiz Gonzaga pode explicar. Luiz Gonzaga, o que é punho, o que é boca de lobo na rede que você não ficou satisfeito quando chegou aqui e viu que a rede estava amarrada de uma forma errada? É, realmente eu fico muito triste quando vejo um punho de rede amarrado em um nó, feito um nó, porque existem recursos para se aproveitar os espaços. Grandes, a gente bota cordas nos punhos da rede. E o espaço pequeno, a gente não precisa dar um nó, porque depois para desmanchar o nó é muito difícil. Então a gente faz a boca de lobo aquilo que eu ensinei. Agora a rede tem coisas interessantes, tem muitas atrações interessantes. Além da boca de lobo, do punho da rede, o Luiz Gonzaga sabe fazer uma série de malabarismos na rede. E é isso que ele vai nos ensinar agora. Bom, o espaço aqui é pequeno, mas eu vou mostrar agora uma freada. Após a freada, dá uma arrancada para um balanço. Eu não vou fazer esse balanço porque você está tomando o espaço. mas é mais ou menos isso aqui. Tá bom? Dá daí, menino! Tira essa cadeira! Dá aí, sujeito! Tá bom? Vou dar uma freada, dá aí! Aí! Ô! É isso aí, meu Deus do céu! Eu estou inventando coisa aqui e eu não tenho mais idade para isso não. Mas é variedade, por exemplo, essa aqui. É um descanso. É um repouso. Muda essa posição. Vê se espanha, abre-se mais. É... Quem quer o relaxe? Lá no norte é relaxe. Aqui é relaxe. É assim. Leva essas pernas lá para cima. Esse é o relato. Aqui é só para tirar a soneta e descansar os pés. E até desinchar os pés. E querendo fazer o contrário, só dá uma puxada aqui. Já é outra? Outra posição. E a cruzinha, Carlos? Aqui é a posição de moleque. Para tirar retrato. Aqui é a posição de assinar cheque. A perna. Vamos parar por aqui porque vamos acabar cansando e estragando o programa. Deixa isso para lá. Deixa para outra, tá? Tudo bem. E aí